Na Associação Valdouro vivemos de paixões. Apaixone-se connosco pelo desporto que promovemos, pela cultura que levamos pela região, pela dança com que encantamos os mais novos, pela defesa de causas, pela defesa da linha do Douro, pela riqueza das nossas associações, para cá dos montes, pela nossa região, pelo nosso território, pelas nossas gentes, pelo nosso Douro. Apaixone-se connosco. Boa noite, bem-vindos a mais uma edição de Para Cá dos Montes. A Ana, a primavera está aí, já mudou a hora, já passamos pela Páscoa, estamos quase todos a sair de casa para irmos desconfinar um bocadinho. Boa noite, Luís. Boa noite, mais ou menos. Sim, são dez da noite, está um sol radioso lá fora. Fizemos dança da hora. Exatamente, é o jet lag. Exatamente. Esperemos que seja exatamente assim como tu dizes. Para alguns de nós será, de certeza. Para alguns. Hoje, no nosso programa, vamos ter que dar ao pedal. Vamos falar de desporto, vamos falar de... Não, não vamos falar de ciclismo, se é isso que estás a pensar. Mas, também para praticar handball, é preciso estar em boa forma física. Ah, ok. E é preciso ali algum cabedal, sobretudo aqui da parte de cima, senão as bolas não entram, não é? Pronto. Estás inspirado? Estou, já dizia antigamente um... Ultimamente andas muito inspirado, não sei o que é que se passa. Um treinador de futebol dizia aqui há uns anos que futebol, pé, bola, handball, mão, bola. Pronto, a propósito dos penaltis. Bom, mas hoje não é para falar de futebol, até porque o país fala demasiado de futebol, esquece um bocadinho das outras coisas. Modalidades. Hoje é para falarmos um bocadinho de handball. É uma modalidade que, de alguma forma, existe na região, se calhar não da forma como todos gostaríamos, mas que está, de alguma forma, também representada. Aliás, não foi há grande tempo que ali na régua foi recebida a Final Four. Se bem me lembro da Taça de Portugal, se não estou em erro, penso que foi essa a competição. Também pelo trabalho muito interessante que a Associação Desportiva de Godim tem lá feito. Mas, tudo isto para dizer que o nosso convidado desta noite é Tiago Oliveira. Boa noite, Tiago. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Olá, boa noite. Obrigado. O Tiago está ligado à Seleção Nacional de Handball. Uma seleção que nos tem dado algumas alegrias e que está com um potencial enorme para nos continuar a dar, sobretudo, talvez, se calhar, já a seguir nos Jogos Olímpicos de Tóquio. E é com o Tiago que vamos falar já a seguir. Até já. Os franceses batem a bola no ataque. Portugal ganha a bola. Portugal vai para o ataque. Rui Silva no contra-ataque. Portugal marca. Portugal está em Tóquio. Tempo. Portugal está em Tóquio. Portugal vai acabar. 29-28. Acaba o jogo. Acabou. Não conta. Portugal está em Tóquio. Resultado épico para o Handball Nacional. Um triunfo que parece impossível há menos de um minuto. E Portugal está em Tóquio. Tiago Oliveira é Pro Master Coach da European Handball Federation, que é o mesmo dizer que é treinador de handball do mais alto escalão da modalidade. Tem dedicado a sua vida à modalidade, quer no exercício das suas funções como treinador, quer também como formador. Passou pela UTAD, onde se graduou. Foi professor de assistente aqui também. Passou ainda pela Associação Desportiva de Godinho, pelo Ginásio Clube de Tarouca e treinou o Handball Clube de Lamego. Integra agora a equipa técnica da Seleção A, de Handball, que há poucas semanas se qualificou pela primeira vez para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Tiago, como é que surgiu o Handball na sua vida? O Handball... Eu não sei explicar muito bem essa questão quando as pessoas me perguntam, mas eu comecei a jogar um pouco por influência dos amigos, como normalmente acontece. devia ter cerca de 14, 15 anos. Fui atleta durante cerca de 10 anos. Depois, quando cheguei aos séniores, já tinha um gosto pela modalidade, mas comecei a gostar mais do treino do que propriamente o de jogar. E então, eu quando chegava à casa, no final dos treinos, na altura era o João Varejão, o meu treinador, se calhar foi ele que me curtiu um pouco o gosto pelo treino. E eu chegava à casa no final dos treinos e eu registava todos os exercícios que nós fazíamos no treino. E a partir daí, pronto, comecei a gostar. Depois, havia episódios caricatos, que, por exemplo, nos nossos Jogos dos Séniores, nós como chegávamos um bocadinho mais cedo, eu sentávamo um bocadinho com ele antes do jogo e em vez de tirar dúvidas dos adversários que nós íamos ter, eu tirava-lhe dúvidas e falávamos um pouco sobre treino, dando volta, na altura eu já treinava os iniciados. Pronto, e as coisas foram um bocadinho por aí. Pronto, e então chegou uma fase que deixei de jogar e dediquei-me completamente ao treino. Isto, talvez, em 2007, 2008, por aí. Pronto, e sempre fui uma pessoa que gostei de me formar, gostei de estudar, comecei a fazer formações em Portugal e lá fora. Tirei o Master Coach, entretanto, na altura era grau 4, depois o Master Coach e a licença PRO, em 2016. Em 2017 fiz uma especialização de andando de bola, equivalente a um mestrado cá, numa parceria da Federação de Ando de Bola de Portugal e a Federação Europeia. Fui defender a minha tese a Viena. E a partir daí foi sempre a andar, ligado ao ando de bola. Foi atleta cá na região, Tiago? Fui atleta no ando de bola de clube amigo. A minha formação foi toda feita no ando de bola de clube amigo, cerca de 10, 11 anos, mais ou menos, enquanto jogador. Neste momento integra a equipa técnica da Seleção Nacional, dando bola masculina, como analista de vídeo. Em que consiste exatamente este trabalho? Se calhar podemos passar aqui o programa todo só a falar daquilo que consiste este trabalho. Não, mas inicialmente a minha função passava por cortar os jogos, ter acesso ao vídeo, aos jogos dos nossos adversários. Nós usamos um software, o XPS, Sideline, que é um software de análise que nos permite fazer os cortes de pequenas imagens de vídeo, dividir as ações dos adversários, basicamente nas diferentes fases do jogo, no ataque, na defesa, questões individuais. E depois, através deste software, toda a equipa técnica, eu, o selecionador, o Paulo Jorge, o Paulo Fidalgo, o Telmo, treinador dos guarda-redes, todos temos acesso àquilo que eu faço e que todos fazem, estamos todos em sintonia, em qualquer parte do mundo, neste caso, não vivemos todos no mesmo sítio, e através desse software toda a gente tem acesso àquilo que é feito por todos. Inicialmente, conforme eu disse, esse trabalho resumia-se apenas, é um trabalho exhaustivo, em que se perde muitas horas, temos que ver o jogo, cortar, analisar. Inicialmente eu fazia esses cortes, depois conforme as coisas vão avançando, vão surgindo outras coisas que é preciso fazer, desde análises estatísticas, pequenas considerações e aspectos do adversário que surgem assim à última da hora, e tudo isso é feito através do software, em que depois desse software podemos exportar para Excel alguns dados, estatísticos, construção de gráficos, de forma que se represente e caracterize da melhor forma o modelo de jogo do adversário. Esta parte da análise do jogo é algo que está já muito enraizado na maior parte das modalidades, o handball não é exenção. Portanto, na verdade, o Tiago substituiu as suas conversas com o treinador por uma ferramenta que o ajuda a ter essas conversas apoiadas em dados dos adversários. De alguma forma é isto, não é? Portanto, esse gostinho acaba por ser... tornou-se digital, pronto. Sim, podemos dizer que é um bocadinho por aí. O meu percurso nas seleções... Eu iniciei os trabalhos com seleções jovens, creio que em 2018, com o Sub-20, o treinador era o Nuno Santos, e participei no Campeonato da Europa da Eslovénia, de Sub-20. Na altura ficámos em quarto lugar, com alguns jogadores que estão agora na equipa sénior, Luís Frado, Diogo Silva, esta geração. Depois, em 2019, exatamente, participei no Campeonato do Mundo de Sub-19, na Macedónia, com o Carlos Martingo, onde, curiosamente, também ficámos em quarto lugar. E aqui já começava a fazer também um pouco deste trabalho de vídeo, era treinadora de junto, e fazia, dedicava um pouco mais a este trabalho de vídeo. Depois foi também no ano de 2019 que integrei os trabalhos da seleção sénior. Na altura, fui abordado pelo atual selecionador, o Paulo Jorge Pereira, que me convidou, que me questionou se eu tinha disponibilidade para ajudar nesta tarefa difícil, difícil, que consome muito tempo, do scouting dos adversários. É um trabalho exigente para uma pessoa só. E, pronto, eu não podia dizer que não, era trabalhar ao mais alto nível, na modalidade que eu gosto, era juntar o útil ao agradável. E como eu tenho alguma aptidão para as tecnologias, e sempre fui um amante da modalidade e com o conhecimento do jogo, o Paulo Jorge reconheceu-me aqui alguma competência para esta tarefa, que se iniciou com os jogos frente à França, para o apuramento do Europeu de 2020, o campeonato da Europa 2020. Pronto, numa fase inicial, eu colaborava apenas à distância, através desta ferramenta que nós temos, fazendo os cortes dos jogos, mas como este tipo de trabalho se revela cada vez mais importante, então surgiu a possibilidade de enquadrar a equipa técnica da seleção, e já estive presente em dezembro de 2019, no estágio de preparação, e a minha primeira competição foi precisamente o Campeonato da Europa de 2020, onde ficamos em 6º lugar, fizemos a melhor classificação de sempre num Campeonato da Europa da equipa portuguesa. Nós já vamos falar? Sim, Tiago, sim, conclua. Depois, em janeiro deste ano, eu participei no Campeonato do Mundo do Egito, onde ficamos em 10º lugar, também é a melhor classificação, e mais recentemente, em Montpellier, conforme você já referiu, obtivemos este feito histórico, que foi o apuramento para os Jogos Olímpicos, que foi uma coisa inédita. Nós já vamos falar um bocadinho mais sobre o percurso também da seleção, até para que se também dê a conhecer o trabalho que tem vindo a ser feito na modalidade e que tem engrandecido também o país lá fora. Antes disso, e continuando aqui a falar um bocadinho da sua experiência, estes tempos de pandemia, já disse há pouco que o seu trabalho em particular até pode ser feito com alguma distância, mas a verdade é que a pandemia também terá dificultado, especialmente quando falamos em seleções, em que já em condições normais não é fácil ter os atletas disponíveis, porque não há trabalho em contínuo, eles vêm dos clubes, a equipa técnica, evidentemente, tem mais essa facilidade, mas como é que tem sido trabalhar com todas estas oscilações de agora é possível, depois não é? Como é que... Isto que certamente causou-vos constrangimentos, ou não? De certa forma, sim. Apesar de nos séniores isso não se sentir muito, no que diz respeito aos estágios e ao trabalho, porque nos clubes o trabalho nos séniores é feito mais ou menos da mesma forma, não é? Com certeza com algumas limitações devido à pandemia. Apesar de nos séniores não se sentir muito essa diferença, claro que há sempre alguns constrangimentos, mas na formação acho que é terrível o que está a acontecer, tanto que todas as competições das seleções jovens foram canceladas pela Federação Internacional e pela Federação Europeia, com exceção agora dos sub-18 ou sub-19, se não estou em erro, que vão ter uma competição, a fase final de uma competição, mas porque foi aqui uma alternativa que a Federação Internacional arranjou para não ser tudo cancelado, porque o resto foi tudo cancelado, todas as fases finais das competições das seleções jovens foi cancelado e também os trabalhos nos clubes creio que não estão a acontecer e isso faz toda a diferença, claro. Dificilmente se vai retomar se calhar esta época? Sim, apesar de as orientações que têm saído indicam o dia 19 de Abril, creio, para a retoma pelo menos das modalidades de médio risco, mas o que é certo é que tudo o que está para trás, agora é quase como se fosse uma pré-época, não é a mesma coisa porque as instalações também não estão disponíveis da mesma forma que estavam e toda a gente quer treinar ao mesmo tempo e acredito que em meios mais pequenos onde não há tantas infraestruturas será difícil os clubes retomarem a sua atividade pelo menos com todos os escalões e efetivamente acho que vamos ter que perceber ao longo do tempo as mazelas que isto vai causar mas eu acho que é muito mal o que está a acontecer. Tiago, aproveitando aquilo que está a dizer aqui sobre a região também é importante que se diga que a generalidade dos pavilhões desportivos pelo menos aqui no distrito de Vila Real alguns também aqui na zona norte do distrito de Viseu estão precisamente afetos a centro de vacinação portanto aquilo que referiu de facto vai ser um problema para todas as modalidades e para todas as atividades que aconteciam nesses pavilhões muitos deles são multiusos não era só o desporto que acontecia lá. Como já referimos passou por várias equipas pelo Godim pelo Lamego pelo Ginásio Clube Tarouca que memórias guarda destas experiências? Eu acho que de todos os sítios onde nós passamos independentemente dos resultados esportivos terem sido bons mais ou menos ou menos bons nós guardamos sempre memórias positivas e eu só tenho a apontar coisas boas de todos os locais onde passei. Claro está que se calhar o Lamego é o clube onde eu guardo mais recordações porque foi onde cresci onde me formei enquanto jogador e também enquanto treinador mas no Ginásio Clube Tarouca também só tenho a apontar coisas positivas nós trazemos sempre grandes laços principalmente com as pessoas que nos acompanham mais de perto e da Associação Desportiva de Godim também só tenho a dizer a mesma coisa os laços que fazemos com as pessoas acho que é aquilo que perdura porque os clubes os treinadores passam e os clubes ficam é mesmo assim eu acho que os laços que nós fazemos com as pessoas é aquilo que eu trago e ainda hoje mantenho o contacto com quase toda a gente que pervivei naquela altura. Tiago o que é que falta falamos aqui de três clubes que estão aqui na região o que é que falta para que a região se envolva mais na modalidade? Sim eu não sei dizer a receita para essa para essa pergunta mas eu creio que acho que teria que haver mais investimento por parte de empresas que sei que não é fácil e se calhar também nas próprias autarquias muitas das vezes o desporto acaba por ser o parente pobre não é? e nós vemos isso também um pouco a nível nacional que quase só se liga a uma modalidade os títulos de jornais às vezes temos apuramentos de seleções e outros feitos históricos e se calhar às vezes os jornais preocupam sem dizer que um jogador de futebol estreou umas chuteiras novas não treino se calhar aqui o fator de ponderação não é equiparado mas eu penso que tanto das autarquias como da empresa teria que haver mais investimento porque o desporto consegue trazer aos nossos jovens às crianças ensinamentos e vivências que eles não conseguem ir mais lado nenhum e isso é um fator muito importante para a sua formação enquanto pessoas e enquanto enquanto esportistas eu creio que a nível de investimento esse teria que ser um passo porque os clubes têm dificuldade quer a nível de infraestruturas quer a nível de apoios até no próprio recrutamento de atletas porque aí já falamos em parcerias que tinham que ser estabelecidas entre autarquias e escolas e por vezes essa comunicação não é feita porque a escola é o principal meio de recrutamento onde os clubes têm que apostar as recentes prestações da seleção voltaram a empolgar o país pelo menos um pouco mas como referia ainda se segue pouco o handball em Portugal o handball assim como outras modalidades não é? a não ser o futebol Claro eu acredito que desde desde janeiro do ano passado pelo menos pelo feedback que nós vamos tendo das pessoas desde o campeonato da Europa de 2020 o feedback que nós vamos tendo das pessoas é muito positivo e eu acredito que as coisas tenham mudado a partir daí até porque temos o exemplo que esse próprio campeonato da Europa na Noruega e na Suécia os jogos de Portugal eram apenas num canal que não é público não é? não sei se posso dizer o nome pode sim é pronto os jogos foram transmitidos apenas na Sport TV e creio que nem foram todos os jogos não tenho a certeza na Sport TV são capazes de ter sido e depois de ter feito algum barulho não é? nas redes sociais e tentando chegar à comunicação social fomos informados que apenas se nós chegássemos quase às finais é que os nossos jogos iam ser transmitidos em canal aberto na RTP2 na altura e agora no Mundial do Egito os nossos jogos já deram todos na RTP2 já não deram na Sport TV e eu creio que isto pode ser um sinal de que as coisas estão a mudar pode ser que agora os nossos jogos nos Jogos Olímpicos já dei no Canal 1 e pronto e as coisas já é um sinal de evolução agora efetivamente eu creio que desde o ano passado as coisas estão a mudar e as pessoas parecem que estão a ver mais handball e depois também há aqui uma questão que é importante que nesta altura de pandemia em que estamos todos em casa se calhar estes nossos resultados e estas nossas alegrias que nós conseguimos dar às pessoas neste tempo de tristeza acho que ajudou também um pouco que as pessoas possam sentir se calhar um bocadinho de carinho relativamente à modalidade de handball e se calhar possam identificar-se também com a modalidade porque nesta onda de más notícias e de pandemias em que as pessoas estão em confinamento o facto de poderem ver a nossa seleção e conseguimos obter estes bons resultados acho que pode aproximar um pouco e acho que aproximou um pouco as pessoas ao handball e se calhar agora vêem mais handball do que viam há uns tempos atrás Mas por exemplo Tiago se nós olharmos para o conjunto de clubes que integram o principal escalão da modalidade em Portugal masculino a generalidade dos clubes estão no Porto há quatro em Lisboa há também o Sporting da Horta se suponho dos Açores mas a verdade é que há ali uma concentração na área metropolitana falando do território continental na área metropolitana do Porto e de Lisboa isto também não ajuda nada ao desenvolvimento da modalidade e aquela chegue a outras zonas do país e ao mesmo tempo avançava já aqui para outra pergunta que tínhamos aqui que é o que é que é preciso para que um clube no interior um destes que falamos há pouco pudesse chegar a este escalão da modalidade essa questão dos clubes é verdade temos nos Açores e também na Madeira ou Madeira Sado ter uma equipa na primeira divisão no principal escalão do andebol não é nada fácil aliás podemos dizer que temos três clubes com um poderio acima da média não é? e depois os outros andam ali a lutar pelo quarto lugar pelo quinto e pelo sexto por aí mas não é fácil ter um clube na primeira divisão isso requer muitos apoios muito trabalho de dirigentes da própria contratação de jogadores e financeiramente é pesado ou se consegue ali algumas empresas que investam ou então é muito difícil é muito difícil no que diz respeito a estes clubes do interior para poderem chegar lá eu só vejo isto de uma forma que é através de parcerias ou seja principalmente com autarquias porque neste momento são em meios mais pequenos sabemos que são o principal financiador dos clubes não é? mas de forma de que forma é que isto tem que ser feito? tem que ser feito de uma forma muito ponderada porque se calhar o principal apoio de uma autarquia tem que ser aplicado na formação nos miúdos e na formação e na formação dos treinadores porque os melhores treinadores têm que estar na formação não têm que estar nos sénios isto é uma premissa que nós sabemos já há muito tempo agora sem o apoio de uma autarquia ou de empresas que neste momento também acredito que não seja fácil para elas com toda a pandemia existente as empresas querem salvar-se elas não têm dinheiro para investir em projetos desportivos infelizmente mas se não forem as autarquias a apoiar a dar a mão não tem que ser só com dinheiro com apoio de infraestruturas e outras questões logísticas se não for assim acho que é muito difícil muito sinceramente até porque depois temos a questão dos atletas que chegam a uma idade têm que ir para fora para a universidade e depois para se construir uma equipa sénior das duas uma ou eles não estudam ou conseguem estudar por perto ou se contratam jogadores e para isso têm que se pagar O Tiago há bocado falava dos três clubes deduzo que esteja a referir ao Bifica ou Porto e ao Sporting sendo que o Bifica até tem um palmarés relativamente reduzido em relação aos outros dois eu lembro-me quando era miúdo daquelas tardes do domingo na RTP2 há bocado também falávamos nisso em que regularmente passavam jogos e lembrava-me também do ABC de Braga que era quase tão temível como o encontro entre os grandes aquela separação que aconteceu ali a certa altura aquela confusão entre a Liga e a federação que agora felizmente está tudo sanado isso também provocou com que a maior competitividade se calhar do nosso campeonato ficasse ali um bocado desbatida a certa altura e se calhar afastou algumas pessoas um bocado da modalidade ou não? Não creio que a questão da Liga tenha a ver essencialmente com isso é uma questão já mais antiga isso ultrapassou se houve outros interesses pelo meio agora a questão do ABC que referiu é verdade o ABC era considerado um grande nessa altura não há dúvida eles ganhavam muita coisa e a formação era muito forte o que tem acontecido com o ABC parece-me que tem sido um desinvestimento das empresas tanto que o ABC agora tem apostado muito em equipas jovens com miúdos oriundos da formação e é assim que tem andado agora eu não creio que esta questão da Liga e da Federação aquilo foi mau na altura até para a própria seleção é verdade mas não sei se isso terá contribuído para essa questão do afastamento eu creio parece-me que o desinvestimento das empresas é que foi aqui um fator preponderante oh Tiago gostaria de voltar a treinar em breve e se sim em que clube sim eu ainda perspetivo um dia ser treinador profissional dando bola agora também tenho noção que em Portugal isso é difícil mas se se o futuro me permitir ser treinador nem que não seja em Portugal eu vou abraçar esse projeto claro que com família tem que ser tudo muito ponderado eu tenho duas filhas pequenas mas é luta por um sonho e se se puder juntar o útil ao agradável temos que ponderar estes projetos mas sim eu ainda pretendo ser treinador dando bola e vou fazer por isso Tiago este é um desconhecimento que eu tenho dos clubes que temos na nossa primeira divisão eles não são todos profissionais ou são? Não, não, não só mesmo os nem de longe nem de perto só mesmo os três grandes que falamos e alguns deles se calhar também com limitações e mesmo nos três grandes não é toda a gente profissional muito bem nós hoje estamos a falar de handball temos connosco Tiago Oliveira ele é analista de vídeo da seleção nacional de handball que tem feito coisas bonitas que provavelmente vai nos dar alegrias também agora no final do verão alegrias talvez em japonês quem sabe a Ana anda a escolher um destino de férias aconselho-te o Japão acompanhas a seleção não posso ir para si sem que tenha que fazer aquela coisa que metem pelo nariz acima não sei se no Japão é mas é provável e é com o Tiago que vamos continuar a nossa conversa na segunda parte do nosso programa vamos agora olhar para a região até já vou ficar nisso os de nove municípios da Sindouro deliberaram aprovar a reabertura de todas as feiras na região a partir de hoje todos os municípios dispõem dos seus planos de contingência e assim estão criadas as condições de segurança que permitem a analisação das feiras dentro dos requisitos estabelecidos pelas autoridades de saúde competentes a operacionalização do regresso das feiras e mercados irá assim ser efetuada município a município com a adaptação dos planos de contingência às circunstâncias específicas de cada um dos espaços e da respectiva procura estimada podendo deste modo existir a possibilidade de algumas das feiras começarem a operar já nos próximos dias e outras apenas venha a ser viável ao longo do mês de abril o convento de Santo António de Ferreirinho foi palco a 31 de março o último da assinatura de protocolo Sangue Novo em Veias Antigas celebrado entre os municípios de Lamibo e Taruca Associação Teatro Solo e a Direção Regional de Cultura do Norte no âmbito deste documento será promovida a criação artística e dada visibilidade a projetos emergentes ligados à dança música e artes performativas nos monumentos do Val do Varosa nomeadamente no Convento de Santo António de Ferreirinho o município de El Jói inaugurou hoje as obras de requalificação da escola básica do primeiro ciclo de Favaios esta intervenção resultou de um investimento de cerca de 150 mil euros destinado a dotar este estabelecimento de ensino de melhores condições para alunos e professores todas as salas estão agora equipadas com painéis interativos que permitem uma aprendizagem mais interativa e novo mobiliário a intervenção inclui também a renovação dos espaços exteriores da escola A Câmara Municipal de Torre de Moncorvo assinalou o Dia Mundial da Árvore com a entrega de 271 árvores autóctones aos alunos e professores do primeiro ciclo de Jardins de Infância do Conselho e Centro Paroquial e Social de Torre de Moncorvo O Vice-Presidente da Câmara Municipal de Torre de Moncorvo e Vereador da Educação Vítor Moreira e a Vereadora responsável pelo Pelouro do Ambiente e Florestas Piedade de Menezes procederam à distribuição de medronheiros e pinheiros bravos à comunidade escolar assim como de uma placa de identificação de cada espécie com o nome vulgar nome científico floração fruto e colheita A Universidade sempre no ar Segunda parte do Paracá dos Montes hoje estamos à conversa com Tiago Oliveira analista de vídeo da Seleção Nacional de Andevole Andevole se eu não me dei a ligada de nome Foi a pronúncia a língua que estava aqui a atrapalhar Sabes que eu tenho um princípio eu só gosto de esportes com balizas Sim, olha mas então podias olhar mais para o andevole e menos para o futebol Estás a olhar para mim é verdade Tu tens razão Isto tenho Tiago o andevole português está em rota ascendente quer pelos resultados da Seleção Nacional quer mesmo pela prestação das equipas portuguesas nas competições europeias certo? Sim Este mesmo ao nível dos clubes tem-se assistido nos últimos anos para quem não acompanha é um crescimento não só do número de clubes que acedem às competições europeias como também eles chegarem cada vez mais longe como é que tem visto como é que tem visto esse trabalho feito pelos clubes? Sim os clubes também deram um salto qualitativo bastante grande temos o exemplo do futebol do Porto que na Liga dos Campeões tem feito umas épocas muito boas em termos de performance esportiva o ano passado se não fosse a pandemia não se sabe até onde tinha chegado mas a Federação Europeia resolveu cancelar tudo e ela própria definiu as equipas que foram à Final Four isto começou há uns anos atrás também é tudo uma questão de investimento a gente por mais que queira se não houver investimento é difícil e se calhar na altura quando veio o Abradovico para o Porto trouxe-me se calhar uma metodologia de treino certa ou errada não é isso que estamos a considerar mas os jogadores o estilo de jogo começou a mudar e o Porto começou a ganhar muitas vezes porque corria mais que os outros entretanto os outros clubes também tiveram que se adaptar a estas questões do treino tiveram que investir também com os jogadores Benfica Sporting e por aí há bem pouco tempo atrás o Sporting investiu e muito no handball com os jogadores históricos da modalidade e depois os clubes têm que acompanhar e o que é certo é que isso traz frutos e nas competições europeias temos tido a felicidade de ver as equipas portuguesas a chegar longe e esperemos nós que ainda cheguem mais longe depois claro tudo isto contribui para que a seleção também possa beneficiar desse trabalho que é feito nos clubes é assim que acontece e cada vez também temos mais jogadores a jogar lá fora e que trazem outras vivências e outras experiências também quando vêm à seleção mas efetivamente nos últimos anos o handball português deu um salto qualitativo muito grande e isso é de louvar claro está que aqui temos que dar os parabéns aos treinadores que trabalham com eles e também quem trabalha com a formação porque acompanha de mais perto os jovens que podem também chegar às equipas sénios Tiago a vitória sobre a França que deu a qualificação para os Jogos Olímpicos foi conseguida nos dramáticos últimos minutos jogar com a França estava aqui assim um bocadinho entalado porque já no passado tinha havido uns jogos que não tinham corrido muito bem nomeadamente penso que no último mundial não é? se não estou em erro teve um gostinho especial aquela vitória ali na reta final? Sim eu tenho que ter algum cuidado muito do que vou dizer agora nós não traduzimos para francês não se preocupe não nos últimos cinco jogos com a França nós ganhamos três sim por isso mas havia ali alguma coisa entalada não havia? havia eu acho que ainda há eu acho que ainda há ainda não se resolveu tudo pronto isto começou com o apuramento para o campeonato da Europa de 2020 de janeiro em que nós ganhámos em casa em Guimarães e foi aí que demos um grande passo para esse apuramento depois acabamos por perder o segundo jogo em França mas já tínhamos as contas resolvidas depois no campeonato da Europa em janeiro pronto aí nós demos aquele grande passo vencemos logo a França e depois a França perdeu com a Noruega e a França não passou a fase de grupos o que para os franceses é um choque e eles aí é que ficaram um bocado entalados depois no Mundial eu acho que eles quiseram ter o tirateimas eles próprios depois foi um jogo muito mau da nossa parte não foi um dia bom porque efetivamente aquele resultado não espelha a diferença entre as duas equipas mas pronto foi um dia mau e às vezes acontece eles próprios nas declarações que o treinador teve e alguns jogadores disseram que quiseram mostrar que ainda eram superiores a Portugal por isso isto há uns tempos mas isto é bom para nós porque há uns tempos atrás era impensável nós fazermos qualquer tipo de comissão a uma França e agora eles quererem mostrar que ainda são superiores pronto e então a nossa performance também não foi a melhor agora nos Jogos Olímpicos no apuramento para os Jogos Olímpicos se teve um gostinho especial eu acho que teve vários gostinhos especiais por tudo o que nos aconteceu nos últimos tempos todo este contexto em que estávamos toda esta foi um misto de sensações da tristeza pelo que aconteceu ao Alfredo e se calhar foi aí que os jogadores conseguiram ir buscar forças porque depois do que tinha acontecido no dia anterior com a Croácia em que nós nós gastámos as fichas todas não é se podemos dizer assim tinha que ser ali tínhamos que apostar naquele jogo e bem e as coisas estavam bem feitas e os jogadores cumpriram na íntegra o plano de jogo houve ali alguns fatores que pronto algumas decisões menos boas se calhar da equipa de arbitragem eu não estou a dizer que foi por isso que nós perdemos mas se calhar teve alguma influência e então no dia a seguir levantar esta malta porque foram 3 jogos em 3 dias depois do jogo da Croácia com algumas lesões de alguns jogadores importantes que já não tiveram disponíveis depois o jogo com a França depois da moral em baixo levantar e limpar aquelas cabeças não era nada fácil e pronto acredito que eles tenham ido buscar forças não sei bem aonde mas foi um trabalho que começou a ser feito logo pela manhã e nisto o selecionador faz um trabalho impecável ele é muito forte e muito bom nas relações humanas e é um motivador autêntico pronto e começou-se a fazer este trabalho e isto é um grupo de atletas fenomenal fantástico que conseguiram unir-se depois aquela última bola que parece que vai parar às mãos do Rui mas este parece também teve ali alguma estratégia porque o Rui estava ali posicionado abandonou um pouco o ponta dele para estar ali mais perto do meio teve que se arriscar alguma coisa e ganhar aquela bola e marcarmos golo depois ser tudo ali ao milímetro foi uma coisa que é difícil é difícil explicar só estando lá a viver aquele momento se calhar a determinada altura se calhar não não tenho problema nenhum de dizer isto acho que em determinada altura ninguém acreditava não é? depois de um início mau tivemos um início mau nesse jogo ali a meio já ninguém acreditava se calhar mas é o que eu digo estes jogadores conseguiram ir buscar forças onde elas não existem e todos juntos deste grupo trabalho fantástico acho que foi um prémio justo para esta malta que é muito trabalhadora e neste contexto todo acho que foi merecido Qual é que é a importância de participar da seleção nacional participar nos Jogos Olímpicos? Para além de ser a primeira vez claro eu acho que é muito difícil explicar esta importância a nível do desporto é inexplicável e acho que para o país também tem uma importância enorme não é? até por questões políticas por todas por várias as vertentes não é? e sendo sendo a primeira vez que Portugal está representada é a primeira vez que uma modalidade de pavilhão está está representada uma modalidade coletiva aliás só nem é só de pavilhão só o futebol é que teve nos Jogos Olímpicos eu acho que estarmos nós a representar o país uma nação nos Jogos Olímpicos acho que nem nós sabemos muito bem ainda naquilo que nos estamos a meter isto é inédito para todos mas é um orgulho e uma satisfação enorme é inédito e épico no fundo não é? sim sim Tiago acha que se pode falar de medalhas? ou só depois lá estamos e vermos o que é que vai acontecer? é sim o atual selecionador Paulo Jorge Pereira por tudo aquilo que todos nós já vivenciamos pelas entrevistas que ele dá e pelas coisas que diz é uma pessoa ambiciosa não é? e ele fala ele aponta para as medalhas ele mudou um bocadinho o estigma e o pensamento das pessoas eu acho que se vamos trazer alguma medalha ou não eu não sei mas tenho a certeza que nós vamos lutar e vamos fazer por isso tudo é possível nós já este grupo já mostrou que se consegue bater com qualquer equipa do mundo temos qualidade para isso agora a questão de trazer uma medalha não depende só de nós se dependesse só de nós eu diria já e assinava por baixo que sim a diferença era se ia ser ouro prato ou bronze agora como não depende só de nós e há outros valores se levantam não sei não lhe sei dizer mas se nós vamos lutar por isso vamos entrar em todos os jogos para ganhar vamos lutar e depois só perdemos se não pudermos ganhar agora se vamos trazer a medalha ou não eu não sei mas tenho a certeza que vamos lutar em todos os jogos para isso entretanto Portugal terá mais dois jogos de apuramento para o europeu de 2022 com a Lituânia e Israel que se realiza já que se realiza em janeiro do próximo ano Israel ainda não disputou nenhum dos jogos em casa a perspectiva de apuramento é boa? Sim eu acho que nós já temos a nossa tarefa praticamente cumprida eu acho que isso iria resolver com a Islândia nós ganhamos o jogo em casa infelizmente perdemos o jogo fora também aconteceu ali numa altura em que nós estávamos a preparar o campeonato do mundo ainda tínhamos aquele jogo importante com a Islândia e em termos de contexto também não foi o melhor para nós mas pronto é passado é passado mas eu creio que nesses dois jogos que nos faltam basta-nos um empate praticamente para nós garantirmos o apuramento mas eu creio que vamos vencer os dois jogos e carimbarmos mais um um apuramento para o campeonato da Europa que se realiza no próximo ano E não há desculpa para não acompanhar os jogos eles estão marcados não sei se poderá poder eventualmente surgir alguma alteração mas para 28 de Abril com Israel Tiago Israel não tem feito jogos em casa qual é o motivo? Eles tiveram eu já não tenho a certeza se o último jogo deles se era em casa ou era fora mas sei que houve uns problemas ali com as viagens não era a Islândia que ia jogar a Israel acho que era isso e houve ali uns problemas já não sei se era da Israel ou da Islândia por causa dos voos e da pandemia entretanto esse jogo foi cancelado iria ser apontado a uma nova data mas até hoje creio que não foi mas teve a ver com isso com a dificuldade dos voos da Islândia para lá Muito bem portanto o jogo de Portugal em Israel seria dia 28 de Abril em princípio assim será e depois 2 de Maio que receberá a Lituânia já em Portugal disse há pouco Tiago que o apuramento ainda que não esteja matematicamente conseguido está bem encaminhado depois do 6º lugar no Europeu e do 10º no Mundial ambos recordes portanto nunca Portugal tinha atingido tão bons lugares e sempre com a sensação de que podia ter sido melhor e que podíamos ter chegado mais longe ainda assim não estou com isto a dizer que o que foi obtido não foi bom de maneira nenhuma mas certamente o que vocês têm em mente chegando ao Europeu 2022 é superar este 6º lugar acha que haverá condições para isso eu não sei se já está a lançar essa pergunta ao selecionador ou se me está a perguntar a mim mas sinceramente ainda estamos um pouco longe e ainda não nos preocupamos com isso muito sinceramente agora ainda temos nós temos que ir e foi uma coisa que sempre nos nos habituou nós vamos passo a passo ainda temos agora estes jogos do apuramento para resolver apesar de estar bem encaminhado como você disse nós temos que realizar estes jogos e é isso que nós temos que nos focar agora e depois temos logo aí os jogos olímpicos e neste momento não estamos preocupados com não é a questão de estar preocupados ainda não dedicamos a nossa atenção à questão do europeu até porque não foi feito o sorteio não sabemos as equipas não sabemos nada ainda mas vamos por partes ainda temos aí estes jogos do apuramento e a seguir a experiência dos jogos olímpicos que acredito que irá ser muito boa o recente desaparecimento de Alfredo Quintana guarda-redes do futebol clube do porto e da seleção foi um momento difícil era uma das grandes referências da modalidade o handball ficou mais pobre sim sem dúvida isso é inequívoco basta ver o Alfredo era uma excelente pessoa era um excelente jogador mas acima de tudo um ser humano fantástico e toda a gente que lidava com ele tinha toda a mesma opinião acho que ninguém lhe consegue apontar o que quer que seja é difícil falar sobre este assunto creio que fez ontem ou faz hoje um mês não tenho certeza creio que foi ontem mas basta ver um pouco a onda de solidariedade que gerou pelo mundo fora não foi em Portugal foi pelo mundo fora toda a gente simpatizava com com o Alfredo não é e ele próprio dizia que no do desporto não há não há inimigos há adversários que que perseguem o mesmo objetivo que nós não é que querem ganhar não há inimigos e a filosofia dele era um pouco isto ele era uma pessoa super bem disposta humilde simpática eu só consigo recordá-lo com adjetivos com adjetivos bons e carinhosos efetivamente foi foi mau a todos os níveis não só pelo excelente atleta que ele era mas essencialmente pela pessoa e pelo bem que fazia ao grupo e assim recordaremos Quintana não só pelos sucessos que teve no Futebol Clube do Porto que ajudou e muito também o Futebol Clube do Porto a estar no patamar em que está mas também da nossa seleção Ana tempo agora para falarmos para termos o nosso jogo Uma palavra sobre Handball Vida Uma palavra sobre observação ou no fundo sobre o seu trabalho da analista de vídeo Essa é difícil Trabalho Uma palavra sobre Jogos Olímpicos Sonho E uma palavra sobre modalidades Handball Certo Uma palavra para todos os praticantes de Handball da região Persistência e Resiliência E que aumentem sobretudo que aumentem Tiago temos mais duas perguntas antes de encerrarmos a nossa conversa E a primeira é que futuro é que deseja para a modalidade? O futuro que eu desejo para a modalidade é que continue a crescer e que rapidamente ultrapassemos essa questão da pandemia para efetivamente se verificar as mazelas que isto criou para se poder atuar rapidamente porque eu tenho mesmo muito receio do que possa acontecer acho que foi terrível então só temos que dar tempo para perceber efetivamente como é que podemos dar a volta a isto mas eu desejo que a modalidade possa crescer e que está a crescer e só temos é que nos orgulhar daquilo que foi feito e vamos tentar melhorar como é óbvio E agora mesmo para fazermos aqui um resumo até então e um bocadinho de futuro sobre a sua carreira onde se vê daqui por 10 anos? Daqui por 10 anos? Daqui por 10 anos ou onde se queria ver Eu vejo-me a treinar um bom clube se calhar fora de Portugal a viver numa boa casa com a minha família e toda Tem predileção sobre o país e sobre o clube? Não sendo de Portugal acho que pode dizer mais ou menos ou não? Não Eu gostava de trabalhar ou na Alemanha ou em França São dois dos países que mais se calhar força têm na Europa nesta modalidade Os campeonatos mais competitivos Tiago muito obrigado por ter aceito o nosso convite por nos ter permitido dar aqui uma visão mais alargada e esperamos nós contribuir para divulgar também um pouco a modalidade aqui na região onde de facto existem muito poucos clubes As condições felizmente já são melhores temos bons pavilhões mas de facto não é fácil aliás acho que não é fácil para nenhuma modalidade acho que até no caso do futebol começa a ser complicado mas o futebol é sempre um mundo à parte e nós temos que realmente continuar a diversificar as opções para os nossos jovens para eles poderem escolher a modalidade e infelizmente se não houver oportunidades e permitam-me aqui sem qualquer preferência mas porque tem sido também já foi no passado um parceiro da nossa associação destacar o trabalho que é feito ali em Godim também com algumas dificuldades mas que mesmo assim tem tentado superar e tem bastantes atletas em formação e que de facto regressam Tiago muito obrigado Tiago foi um gosto muito obrigada obrigado eu pelo convite e é sempre um prazer falar de Andoval O Precados Montes é uma coprodução da Associação Valdouro com a Universidade FM apresentação de Luís Almeida Ana Gouveia edição de Daniel Pinto e o auxílio das tecnologias do Rafael Almeida se tiver uma história que nos apaixone como hoje nós tentamos apaixonar a região pelo Andoval a região e o país e o mundo só falas hoje na região a região e o país o país precisa que se fale em Andoval e em outras coisas sem ser futebol temos que mandar também um beijinho começa a ficar reivindicativa pelo lado da vida para o outro lado do Atlântico quando começamos a ter alguns ouvidos é verdade é verdade o próximo programa vai ser em brasileiro paracadosmontes arroba associaçãovaldouro.pt é o nosso endereço eletrónico Ana estamos disponíveis em todas as plataformas digitais Youtube redes sociais acompanhe-nos acompanhe-nos através da rádio como for possível nós voltamos para a semana até para a semana muito obrigada e aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.